Conforme indicação da Organização Mundial de Saúde, o isolamento social é a medida mais eficaz para combater o avanço do coronavírus. Nesse contexto em que temos que ficar a maior parte do tempo em casa e mantendo o isolamento social longe das aglomerações, como fica o acesso à cultura local? Para falar nesse assunto, estamos recebendo hoje no Câmara Entrevista a Secretária Municipal de Cultura e Lazer, Rose Carneiro. Rose, eu queria começar te perguntando o que a Prefeitura, o que o Poder Público está fazendo para que, de alguma forma, a cultura continue aquecida na cidade. Muitos profissionais tiveram que parar de trabalhar de forma abrupta, infelizmente não tiveram como planejar o seu tempo, planejar a sua estrutura para parar nesse momento que as aglomerações não são permitidas. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu estou sem máscara, porque eu estou numa sala só sozinha, né? Então, eu permiti tirar a máscara. Então, a gente está falando isso lá desde março, enfim, quando tivemos que, quando começamos a parar tudo, né? Que a área cultural, ela é a primeira, foi a primeira a parar, né? Foram os primeiros cancelamentos de tudo e, com certeza, vai ser a última a retornar, porque é essencialmente tudo que se faz, ou praticamente tudo que se faz é aglomerar pessoas, é juntar, é reunir pessoas, né? Então, realmente, é uma classe que, uma cadeia produtiva que está passando por um trabalho, por um momento muito difícil e muito diferente na vida. E se a gente pensar que a cadeia produtiva, ela envolve pessoas na frente das câmeras e atrás das câmeras, em cima do palco e atrás do palco, esse número é bem expressivo. Se for considerar as últimas pesquisas pesquisas que a gente tem no Brasil, no país, isso movimenta mais de 5 milhões de pessoas, são mais de 300 mil empresas voltadas para a economia da cultura. Então, é muita gente atrás da máquina, sabe? Então, às vezes, as pessoas que tu fala em cultura, as pessoas pensam no show, no CD, sei lá, na música, mas para a música chegar lá no teu radinho, no teu iPhone, ela tem toda uma cadeia de pessoas que envolvem, né? Então, isso precisa ser considerado, isso precisa ser entendido. E aqui em Santa Maria, se tem uma estimativa do número de pessoas que estão sendo impactadas por essa parada, assim, né? Por ter que interromper as suas atividades? Daí, a gente tem que considerar as pessoas, os artistas, digamos assim, e todos os outros profissionais que envolvem a cadeia produtiva da cultura, dos eventos, enfim, e suas famílias, né? Daí, esse número são milhares de pessoas. Agora, neste momento, a gente está trabalhando com os cadastros, tanto de pessoas, de pessoas da cadeia produtiva, digamos, pessoas físicas, quanto de espaços culturais que estão sofrendo com a pandemia, justamente para ter esse cenário, né? Que nós precisamos entender que cenário é esse que nós temos em Santa Maria. E a gente não tem essa pesquisa, a gente não tem esse mapa todo. Então, a gente está trabalhando nisso, porque para te poder gerenciar, tu precisa saber que tamanho é esse teu mapa de gerenciamento, né? Então, a gente está com os cadastros abertos no site da Prefeitura, até o dia 31 de julho. A gente pode falar um pouquinho também sobre essa lei que está carreando recursos para a cultura e faz com que a gente também comece a fazer esse mapeamento justamente para saber onde atuar. Essa lei federal que chama Aldir Blanc, que foi editada em função, né? Em homenagem a um compositor que faleceu, infelizmente, em função do coronavírus, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Quem pode ser beneficiada pela lei e qual seria esse benefício? Então, a lei 14.017, que ficou conhecida como lei Aldir Blanc, é importante a gente dizer que esse recurso ainda não chegou no município, porque muitas pessoas têm essas dúvidas. Então, esse cadastro é o primeiro passo. O que é esse recurso? São recursos que a gente não está tirando dinheiro da educação, nem da saúde, nem de nenhuma outra área. São recursos que estavam parados na cultura e que estão, num esforço inédito conjunto, de todos os lados, estão sendo revertidos nesse momento importante. E esse recurso vem para todos os municípios e para os estados para serem usados de três formas. Auxílio emergencial, e aí é importante dizer que o auxílio emergencial, ele segue as mesmas regras do auxílio emergencial que está em vigor, e que quem recebe um não recebe o outro, né? E isso está na lei. A outra forma são os subsídios a espaços culturais que interromperam as suas ações em função da pandemia. E isso, a gente está trabalhando nisso, primeiro fazendo um levantamento de que espaços são esses, espaços que têm esse direito, também vai ser por meio de algum instrumento legal, como uma chamada pública, com as normas, enfim, de como que a gente vai poder acessar esse recurso, como esses espaços vão acessar esse recurso, como vai ser feito uma prestação de contas, enfim. E o terceiro item seria para editais, chamadas públicas, prêmios e outros instrumentos legais de ajudar a cultura nesse momento. Rose, como tu falaste, o cadastro desses profissionais e espaços podem ser feitos no site da Prefeitura até o dia 31 de julho, né? Mas já existe uma expectativa de quando esse recurso vai chegar até o município? Existe uma expectativa que seria em agosto, porém, eu quero dizer que isso demanda uma parte, um trabalho dos gestores, junto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que a gente já vem trabalhando isso, para estabelecer a programação de uso desse recurso, né? Então, a gente vai informando, noticiando, tudo isso, para que todas as pessoas acompanhem, enfim. Mas é importante que os artistas e todos os profissionais envolvidos na cadeia produtiva respondam os questionários lá, tanto da pessoa física, quanto dos espaços culturais, para nós ter ideia desse mapa, desse cenário do que temos na cidade. Outra iniciativa que a Prefeitura fez logo no início, lá da pandemia, foi o lançamento do edital Viva Cultura, né? Com vários segmentos sendo contemplados. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses projetos que foram selecionados e quais foram os benefícios. O Viva Cultura foi lançado ali na semana de aniversário de Santa Maria, né? Foram 100 mil reais destinados para esse edital, em que nós tivemos um número bem expressivo de inscritos de todas as áreas, né? Foram 219 projetos inscritos para 70 projetos a serem selecionados. Foi um trabalho conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, na questão da avaliação desses projetos. E que começam agora a ir ao ar, digamos assim, né? São todos virtuais. São 70 projetos que beneficiam mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas diretamente, né? Que estão envolvidas diretamente nesse projeto. Mas a gente sempre pensa que as pessoas têm suas famílias, né? Que esse recurso vai muito além. E é uma forma de tu apoiar a cadeia produtiva da cultura, né? Assim como foi lá a própria semana de aniversário da cidade, que se fez a partir do Teatro 13 de Maio, que também é um espaço que está parado. E que os artistas foram convidados, digamos assim. E que todos tiveram os seus cachês, né? Para também dar um apoio. Então, o edital também, ele é um esforço nesse sentido. De alguma forma, os artistas também tiveram que se adaptar sem uma plateia, né? Sem aquele calor, sem o aplauso do público. Mas, de certa forma, através das redes sociais, tem como manifestar, né? Aquele carinho, aquele apoio ao artista, né? Diversos artistas também fazendo vaquinhas virtuais, né? Com as suas lives, pedindo o couvert artístico. Que eu acho que também é uma forma de manter essa atividade aquecida, né? O artista mostra a sua arte. E eu contribuo com aquilo que eu contribuía, num barzinho, por exemplo. Tem muitos artistas que estão fazendo isso, né, Rose? Sim, e isso a gente ouviu nas próprias lives, né? Do próprio Viva Cultura lá. Que é diferente não ter plateia, né? Porque o artista, ele está acostumado naquela interação, né? Com a plateia. E até nisso, a gente precisa se reinventar, né? E então, estamos acompanhando a reinvenção, realmente, dos artistas. E entender, e a gente pode comprovar isso, que eles nunca saíram do lado das pessoas. Porque desde o início lá do isolamento, do distanciamento social, os artistas estão. Então, se nós não estamos ao vivo, nós estamos virtual, mas estamos juntos. Então, fazendo suas lives, muitas vezes sem pagamento algum, né? E é o que nos mantém, o que nos ajuda a manter, né? A arte nos ajuda a manter a serenidade, inclusive. Então, muitas pessoas que ficam acompanhando. Foi uma reinvenção, né? E estamos buscando novas formas. E todos estão buscando novas formas, né? Nesse momento diferente. Outro momento de refúgio, eu diria que poderia ser a leitura, né? Então, nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre a Feira do Livro, né? Que teve que ser adiada em função da pandemia. Já existe uma expectativa de nova data? Ou então, um novo formato, né? Que a Prefeitura vai propor para que não deixe de acontecer esse evento? A nossa ideia, né? Assumir a pasta a partir de maio, é vamos repensar tudo o que temos para fazer, ver de que forma vamos fazer, mas vamos fazer. Então, agora mesmo a gente está com o concurso Felipe de Oliveira, aberto às inscrições até dia 31 de julho. Estamos com o concurso fotográfico Cidade de Santa Maria, que os dois têm premiação boa, tem uma boa premiação. O concurso fotográfico é tanto para amador quanto para profissional. Temos a tertúlia que está aberta com as inscrições até no dia 5 de agosto e a tertúlia em casa, né? A tertúlia virtual, também repensada para esse momento. E a leitura, a literatura também está presente e está nos fazendo companhia nesse distanciamento social, né? Eu tenho conversado com o pessoal que tem comprado mais livros, inclusive, nesses tempos, né? Em casa. Então, a Feira do Livro realmente tem uma data já. Em seguida, a gente vai estar lançando, noticiando, e tudo que vai acontecer. Toda a nossa proposta de nova feira, de um novo formato, repensando a feira. Todo mundo quer... O nosso costume é a feira na praça. Se Deus quiser, né? Ela vai voltar a ser na praça, mas não nesse momento. Então, nesse momento, a gente precisa pensar ela diferente. E ela vem aí com uma programação legal, com inovações. E agora, a gente está trabalhando também em toda a programação do mês da cultura e do esporte, que é agosto. Vai ter ações voltadas para as duas áreas, esporte e cultura, de uma forma diferente. E vamos lançar também, nesse momento, a Feira do Livro. A Tertúlia Nativista, como tu estava falando, já tem data, né? E vai ser nesse formato online. As pessoas vão poder assistir em casa, é isso? Vamos, todos nós poder assistir em casa. Já tem data. É 4, 5 e 6 de setembro. E já projetando assim para o ano que vem, né? O carnaval. Já existe uma expectativa, se vai acontecer, se não vai? Na verdade, a gente não sabe nem o que temos. A gente está contando os dias sem saber quantos dias são, né? Então, nós não temos expectativa de quando poderemos voltar, de quando poderemos pensar eventos presenciais. Eu tenho visto as notícias, as próprias, o Rio de Janeiro, né? Que tem toda a questão do carnaval, que até o momento não se está pensando em carnaval. Independente da pandemia, o carnaval aqui em Santa Maria já não é realizado há 5 anos, né, Rose? Infelizmente, uma festa popular. A Prefeitura pensa em fazer alguma parceria com as escolas, com as entidades, para que se fortaleça essa cultura e que, de alguma forma, né, quando tudo isso, não vamos dizer normalizar, né, mas quando se puder ter aglomerações novamente se realize, tem algum projeto, alguma iniciativa em relação a isso? Bom, o que eu posso dizer é que eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando na Secretaria há 60 dias, né, e que eu acho que, a partir de então, a gente pode nos reunir, conversar, ver de que forma, ver como viabilizar, todas essas questões que, a partir dessa pandemia, o que a gente tem aprendido, é que nós precisamos trabalhar a questão da sustentabilidade, de como fazer os eventos, tudo o que a gente está aprendendo, eu acho que tem que vir para a nossa vida e para as nossas ações, né? A questão da corresponsabilidade, de que não estamos sozinhos nesse mundo, do que o que se faz do outro lado tem impacto em mim, né? Então, em todos os eventos, não só no Carnaval, né, em todos os eventos onde tem essa organização de pessoas, né, onde a gente vai juntar e reunir pessoas, então, vamos ter que pensar tudo, inclusive o Carnaval, né, de repensar, pensar, até para os momentos que, quem sabe, ano que vem as coisas já, a gente já tem uma vacina, né, e a gente já pode sair para a rua, e a gente já pode abraçar as pessoas, e a gente já pode se divertir, e eu acho que a gente tem sim, a gente tem que tratar de todas essas manifestações culturais, pensar, buscar alternativas de como elas podem acontecer. Rose, nosso programa está quase acabando, mas eu gostaria de deixar um espaço para te convidar, né, a comunidade, os artistas locais, para, então, irem até o site da Prefeitura e fazer esse cadastro, né, e falar, reforçar o quanto é importante fazer esse cadastro, para que a Prefeitura tenha uma noção do que a cultura é, né, em Santa Maria, de uma forma geral. Sim, então, entrem lá no site da Prefeitura e procurem lá pelos cadastros, espaços culturais, lá tem um texto também que explica um pouco, se não entrem em contato com a Secretaria, mandem um e-mail, enfim, que é melhor para a gente responder, mas está bem explicadinho ali, porque, na verdade, é um cadastro, é uma entrevista, e é importante a gente ter esse retorno, até porque para acessar depois, até os editais, as chamadas públicas, tem que estar cadastrado, de alguma forma, tem que estar lá em algum cadastro, então é bem importante esses números para nós, para que a gente possa trabalhar. Muito obrigada, Rose, pela tua entrevista, né, eu sei que está corrida a coisa para ti aí, por ter dedicado esse tempo aqui para os telespectadores da TV Câmara. Eu que agradeço, eu agradeço o espaço, muito obrigada. Obrigada, e a você, obrigada pela sua audiência, lembrando que é possível rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá, e fique por dentro do que acontece aqui no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. Tchau.